Fala galera, bom dia. Pra quem não me conhece aí, eu sou o Vini, agora já são, hoje esse vídeo vai ser mais ou menos estilo daily vlog, tá ligado? Agora são 5h23, eu tô saindo de casa, vou buscar minha namorada, depois a gente vai pegar o busão, pegar o ônibus pra nós ir lá pra Paranaguá no encontro de motos, tá tendo lá. E eu vou gravar pra vocês, tanto quando eu indo, quanto várias filmagens lá das motos, e lá também vou tirar bastante foto, beleza? Tá indo eu e ela com a camisa do canal, tô levando adesivo também, vai que trombo com alguém lá. Mas é isso aí, acompanha o vídeo aí rapaziada. É rapaziada, que qual que é a sensação, de você chegar no ponto de ônibus, e lembrar que você esqueceu, seus documentos e seus dinheiros dentro do carro, mano. Corre pra dar tempo, falta 3 minutos pra você não chegar lá, mano. Só vai, mano, só vai. Aí, você sai correndo, e deixa a chave do carro com a namorada, e você tem que voltar correndo de novo, pra depois ter que a música de novo. Com a música de novo, meia agita, corre aí, velho. Tá engraçado, aí você corre, e os cachorros vêm tudo atrás. Quer tirar? Deu tempo. Música No momento que a gente chegou aqui, agora já é sete e meia, das cinco, seis, duas horas e meia E agora a gente vai acabar ali no evento Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaziada, pra nós agora é 4 horas, estamos indo pra casa, pra nós o dia já encerrou, mas vai ficar até 6 horas, e se Deus quiser vou ganhar uma moto, se eu ganhar a moto eu vou dar notícias, beleza? Se gostaram do vídeo, dá um like aí, compartilha pros seus amigos que não puderam estar aqui no evento, então compartilha aí pra eles poderem saber como que é evento, e ano que vem se programar pra mim, beleza? E ano que vem, se Deus quiser eu vou vir com a minha moto, tá, nossa família, valeu, falou, fui!